Qual é o melhor tipo de erva? É isso que você vai descobrir nesse vídeo de hoje. Salve, salve pra você que ainda não me conhece. O meu nome é Jean Silva, eu sou o fundador da Plantando Bem e hoje você vai descobrir qual é o melhor tipo de erva. Essa erva que nós não podemos falar o nome aqui no YouTube, igual o Voldemort lá do Harry Potter, você lembra? Aquele que não pode mencionar o nome, é igual aqui no YouTube, nós não podemos mencionar o nome desta erva. Por quê? Porque senão o YouTube capota o vídeo. Mas hoje você vai aprender qual é o melhor tipo de erva e se você gostou desse tema, já deixa o seu gostei aqui. Primeira coisa que você precisa saber é que tipo de erva, existem várias denominações pra isso. Mas basicamente existem três tipos primários, fundamentais, que são a índica, a sativa e a ruderales. Dessas três, é uma questão de gosto mesmo. Tem gente que gosta mais da planta índica, tem gente que gosta mais da planta sativa. Da ruderales eu não vou falar que tem gente que gosta, porque ninguém gosta dela. É impressionante o grau de maldade que vocês têm, mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. Ela é uma planta ruim, que não dá boas flores, que só serve pra reprodução, como fonte de material genético. Mas entre índica e sativa, você pode escolher a que você quiser. Pra plantar outdoor, geralmente sativas são melhores. Sativas geralmente também tem aquela energia, na verdade aquele efeito mais energético, enquanto as índicas têm um efeito mais relaxante. Não é regra, é mais ou menos como funciona. Então entre índica e sativa, você pode escolher a que você quiser. E aí nós vamos ter alguns tipos de sementes. Nós vamos ter as sementes fotoperiódicas e as sementes automáticas, além das sementes feminizadas e regulares. O que que quer dizer cada um? Sementes automáticas quer dizer semente que você cultiva ela sem precisar mudar as horas de luz. E geralmente ela tem uma colheita ali um pouco mais rápido. A segunda, fotoperiódica, é uma planta que depende das horas de luz pra nascer, crescer e florescer. Então você precisa dar horas de luz específicas pra ela crescer e depois pra ela entrar em floração. Feminizada significa que a semente, ela foi feito um processo nela pra que 99% daquelas sementes sejam fêmeas. E regular é uma semente regular da natureza, que pode sair macho e pode sair fêmea. Então nós temos sementes feminizadas ou regulares que são automáticas. E nós temos sementes feminizadas e regulares que são fotoperiódicas. Então temos esses dois tipos. Entre esses tipos de sementes, a minha recomendação pra quem tá começando é a semente fotoperiódica feminizada. Porque nela você tem mais chance de erro, né? A semente fotoperiódica, ela tolera mais erros e também garante que ela seja fêmea, sendo uma semente feminizada. Então esses conceitos é importante você entender. Depois que você entendeu esses conceitos, a gente vai entrar no qual é a melhor erva de fato. Qual é o melhor tipo de planta. Porque aí a gente vai chegar em uma das denominações finais, que é a strain, que é a espécie específica. Mas se você tá gostando desse conteúdo e você quer aprender mais sobre como você pode ficar livre do prensado, ter flores melhores que as dos países legalizados, melhor que o melhor tipo, você pode fazer parte do evento Legaliza 2022, que é um evento online onde você vai aprender como você pode ter flores mais lindas, mais resinadas que as dos países legalizados ainda em 2022. O link pra você participar tá aqui na descrição. E a parada é a seguinte. Se você já escolheu o seu tipo, se é índica ou se é sativa, ou se é híbrida, né? Na maioria dos casos hoje em dia, a planta é híbrida. Uma mistura de índica com sativa. Você já escolheu se ela é feminizada ou regular. Você já escolheu se ela é fotoperiódica ou automática. Você vai chegar na escolha final, que é a escolha da strain, ou como eu chamo, genética. A strain é a genética específica daquela planta. Então, por exemplo, skunk. Skunk é uma strain. Então, muita gente acha que o... Inclusive, eu, quando conheci as flores, conheci as flores como kank. Em Minas, tudo é no diminutivo, então não é skunk. Era kank. Conheci o kank e kank era o termo usado pra todos os tipos de flor. Quando, na verdade, quando eu fui estudar a fundo, existe uma espécie específica que chama skunk. Existe uma outra espécie que chama tenge. Tem uma outra espécie que vai chamar super silver haze, super lemon haze e muitas outras espécies que tem por aí. Porém, como tem aí milhares de espécies, eu acho, né? Eu... Eu acho mesmo. Eu ia tentar falar uma palavra mais bonita, mas eu acho mesmo. Eu acho que não existe um melhor tipo de erva. É uma melhor strain. Vai existir a melhor strain pro seu gosto. Eu vou recomendar pra você três tipos que eu gosto muito, que na minha opinião são uma das melhores. Que são os seguintes. A tenge, a OG Kush e a Blue Tease. Essas três são strains que, na minha opinião, são muito boas. Tem uma próxima strain que eu quero experimentar, que é a Wending Cake. Até peguei uma strain que é descendente dessa Wending Cake. Mas a descendente dessa Wending Cake, que era a Wonder Pie, eu não gostei muito. Na verdade, eu gostei, mas não foi a que eu mais gostei. Essa Wonder Pie, ela me dá um efeito muito relaxante. Mais relaxante do que eu gostaria. Eu gosto, particularmente, da onda mais energética. Essa Wonder Pie me fez um efeito muito relaxante. Também ajuda muito no sono. Mas as melhores, na minha opinião, são essas que eu falei. Porém, é como eu disse antes. Isso é na minha opinião. Não quer dizer que você tem que pegar só essas strains, que só elas vão ser boas. Você pode gostar de outras strains diferentes. Porque é muito questão de gosto mesmo. Tem strain pra todos os gostos. Certo? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu gostei aqui. Compartilha esse vídeo com um amigo ou uma amiga que também tá escolhendo o seu tipo de erva. E eu vejo você no próximo episódio. Até mais, grande abraço e boas colheitas.